Ok, eles falam o que isso que é rap, eles escrevam o que isso que é rap, sobre África, você tem que saber a verdade cara, dois africanos, Bené, Togo, let's go, Brasil, salute, ok, Jake, a TV fala de uma vida que não conheci, ela é mais difícil que ela que pareci, Na TV atrás da câmera, sem fácil contar, pesados brinos sobre a terra, mais África, a TV gosta de ser olhada, ser olhada de quem, ser identidade, você é só alguém, o mundo adora demonstrar a sua pobreza, mas pra mim só ser um homem é de uma riqueza, África, terra onde antes da tecnologia, pessoa se comunica, vamos se balava, no passado as guerras de tribos mataram menos, que aquela de hoje, que os poderosos, Estão criando, pra poder roubar no silencio, se quer entender, tem que procurar, desde o início, o mundo inteiro, vem cada vez, que vi a África, ela soube ser briné, Eu sou de lá, sou da África, sou filho de lá, filho de África, cada sonho tem um prazo, meu homem vem desde a minha terra, meu lindo reino Eu sou de lá, sou da África, sou filho de lá, filho de África, cada sonho tem um prazo, meu homem vem desde a minha terra, meu lindo reino O mundo nunca vê quando a África também dá, pra ele ser só uma terra sem boa vida, a força de vencer na cabeça, tenho certeza, de mudar tudo isso, um dia só quero sonhar, Afir de sonhar, tenho que dormir, nossa luta não me deixa, o tempo é cara de dormir, ei, mas meu homem alguma vez está, tomo seri, quem gosta da vida, então, rodeia a fome Eu sou de lá, sou da África, sou filho de lá, filho de África, liberdade, coragem, vontade, no pesamento, sou a única chave do caminho do meu sucesso Eu sou de lá, sou da África, sou filho de lá, filho de África, você não sabe nada sobre a minha história, sou deixar de contar o que foi minha vida Eu sou de lá, sou da África, sou filho de lá, filho de África, cada sonho tem um prazo, meu homem vem desde a minha terra, Meu lindo reino, eu sou de lá, sou da África, sou filho de lá, filho de África, cada sonho tem um prazo, meu homem vem desde a minha terra, meu lindo reino Calor de um continente, trago lembranças pesadas na mente, se diz, se diz, se diz, que liberdade é aceitar as realidades Mas será, o que sobe tem que descer, mas quando é que vamos subir, temos que aprender As juventudes sabem agora, tiveram o tempo de entender, novo plano, nova era Vale pra eles bem quem vai nos ajudar, temos que conseguir sozinhos na luta Nada não é fácil nessa vida, tem que saber Quantos sacrifícios foram feitos, para que hoje tenha orgulho no pico A África não fixa os preços dos produtos brutos, tell me now how we do, girls Eu sou de lá, sou da África, sou filho de lá, filho de África, cada sonho tem um prazo, meu homem vem desde a minha terra, meu lindo reino Eu sou de lá, sou da África, sou filho de lá, filho de África, cada sonho tem um prazo, meu homem vem desde a minha terra, meu lindo reino Eu sou da Band Aume Marca, a África Aumenta o volume, você quer entender o que? Você estava falando S��는 botão Não sei o que, assim, cara